Um projeto de lei de iniciativa da OAB Sergipe aprovado na Assembleia Legislativa obriga as empresas de telefonia fixa e móvel a cancelar contrato com o cliente que comprove desemprego, protegendo assim o direito dos consumidores. Para falar sobre a lei, eu converso agora com Benedito Neto, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Sergipe. Muito bom dia, doutor Benedito. Seja bem-vindo ao Jornal da Lens Primeira Edição. Realmente o peso social dessa lei é muito grande, né? Porque a partir do momento que essa pessoa perde o seu vínculo empregatício, ela fica sem cumprir muitos dos seus compromissos de antes. Então essa lei ajuda muito essas pessoas. Então é importante a gente atualizar o cidadão que muitas vezes não sabe que existe essa lei. Bom dia. Exatamente. É uma lei que foi mais uma verdadeira conquista aqui para o consumidor em Sergipe, né? Que traz aí um fôlego nessa situação peculiar, que é a situação de desemprego. Exatamente. Aí o que acontece? A pessoa perdeu o emprego e aí ela quer cancelar esse contrato. Como ela deve proceder? Então, nessa situação, a pessoa, ela deve entrar através dos canais de contato do fornecedor, no caso com quem ela contratou serviço de internet, serviço de TV ou de telefonia, né? E ali ela pegar o protocolo e informar que houve a perda do emprego e por isso ela quer cancelar aquele contrato sem a incidência da multa da fidelidade. A empresa, ela tem um tempo para fazer esse cancelamento do contrato? Então, nesse caso, o interesse de consumidor que esteja passando por essa situação de imediato em que ele solicite. Acreditamos que a via de regra é que teria um prazo de até 30 dias. Podemos considerar esse prazo para que ela possa proceder com esse cancelamento sem a incidência da multa. E caso a empresa, né, a empresa de telefonia móvel não cumpra a lei, né, ela vai ser multada? Então, nessa situação, quando não há o cumprimento da lei por parte do fornecedor, mesmo o consumidor ter entrado em contato, solicitado esse cancelamento, informado a situação, ele pode, caso ela não venha a cumprir registrado o protocolo, ele pode acionar os órgãos de proteção ao consumidor, no caso dos PROCONs, caso a empresa não venha a cumprir, ou mesmo ele pode procurar um advogado de sua confiança, ou caso ele se encaixe na situação, ele pode procurar a Defensoria Pública. Porque a legislação que foi aprovada, a multa que ela traz, ela é revertida para o Fundo Estadual de Proteção ao Defesa do Consumidor. Ela não é revertida para o consumidor, ela vai para esse fundo. Exatamente. E como eu comentei no início da entrevista, né, doutor, é muito importante essa parceria, por exemplo, da OAB com a Assembleia Legislativa em prol da população sergipana, porque, como a gente comentou, essa lei foi uma sugestão da OAB Sergipe. Então, é muito importante que exista essa relação, né, entre a Assembleia, a OAB, nesse caso, com relação ao direito do consumidor. Com certeza. Foi de tamanha importância essa legislação, principalmente a uma conquista para todo o consumidor aqui do Estado. Exatamente. Doutor Benedito, muito obrigada pela sua participação no nosso jornal, por esses esclarecimentos para a sociedade. O nosso papel é esse aqui, é informar. Existe essa lei e muitas vezes você não sabe. Então, a gente está aqui para esclarecer todas as dúvidas e você, se precisar realmente perder o seu emprego, quer cancelar o seu contrato, você sabe que você está, né, podendo fazer isso, você tem esse direito através da lei. Muito obrigada pela sua participação, tenha um bom dia, um bom trabalho e até o nosso próximo encontro aqui. Eu que agradeço. Bom dia.